Então gente, na segunda temporada de Life Note, vou continuar do ponto onde parei. E qual foi o vídeo que eu fiz no dia passado? Sim, foi o Juice WRLD Lucid Dreams. Eu tive um momento existencialista ali, e eu não sei se o próximo vídeo me fará ter este momento, que é o MC Seed. Oh, Manny, eu pensei que você fosse fêmea. Né, MC Seed, né? Deve ser aquela preguiça esquisita da Era do Gelo com uma música. Mas que se dane, vamos lá, Happy News. Meu Deus, é um rapaz magricelo. Enfim, é isso aí, ó. MC Seed, Happy News, produção, o Velho Beats. Mas antes de começar, gente, vamos para o momento. Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Cara, eu gosto muito do Rodrigo Baltar, eu assisti um vídeo que ele fez, falando dos 100 mil inscritos. Eu fiquei chateado, porque, coitado, ele... Tá realmente triste com algumas coisas que estão acontecendo, tomou strike da Electronic Arts. Mas, cara, eu mando muitas boas energias para ele, que ele consiga superar todos esses problemas. Enfim, roda a vinheta, gente. Vamos reagir a essas notícias do Rap. E aí, gente, Luciano aqui. E seguinte, bora fazer o react aí do MC Seed, Rap News. Achei engraçado, começou uma batida de rap legal. Falei assim, ó, velho, a música parece interessante, porque eu, sem querer, deixei passando aqui. Enquanto eu fui tentar fazer o ventilador, parar de fazer o barulho chato que ele tá fazendo ali. Porque tá um calor do caralho aqui, porque ele acha que tá frio lá fora. Só que aí, não era, era um anúncio. Falei, que merda. Enfim, bora reagir em 5, 4, 3, 2, 1, foi. Um dia um passarinho na janela me contou Que eu teria pouco tempo pra mudar esses vagabundo Um caçador viu o passarinho e matou Desde então, eu caço caçadores pelo mundo Eu herdei muitos erros do meu avô Mas diferente dele, eu me mudo E mesmo mudo, eu faço tu sentir a dor do que é Escrever histórias desse submundo Eu vejo um morador de classe média assustado Lendo na TV tiroteios na sua cidade Enquanto um menor de idade, favelado vive o que nós vive na TV Só que isso é realidade Enquanto a CPN foca nos ataques da Síria Só porque dobra sua publicidade A própria CPN esconde o fato de que o brasileiro vive a Síria Todo dia dentro da comunidade Pra te falar a verdade, a Globo esconde a tirania da política Fica por trás da novela com ator famoso Mas nunca mostra o fato de que o senhor deputado Tá andando muito mais cheirado e menos cheiroso E eu ouvi boatos de que o senhor telefone E o rastro de mais um policial safado Que matam mais um preto dentro de sua favela Sem ver um documento ou perguntar se tava errado Supões que tava armado O preconceito não é tão engraçado No brasileiro é o resquício genético E pôr na mão de um retardado Uma farda, um distintivo e uma arma Pra mim é algo patético Tu achou o meu poema pouco estético Pra mim em linha sou um atentado poético A tua ignorância virou uma doença E o teu tratamento é hip hop sem um laudo médico Eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo que cê olha Sempre existe um outro mundo que você não vê Então pense bem pelo que você ora Eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo que cê olha Sempre existe um outro mundo que você não vê Alô, quero falar com a equipe da presidência Sim, discutir sobre os cortes da previdência Não, porra, não me transferem, eu tô sem paciente Se não resolver no papo com o povo é pior na violência Serviço público é regido na incompetência O país laico é mais religião do que ciência E ter uma pancada evangélica, racista e homofóbica É sinal dessa democracia em decadência O presidente quer que tu se aposente aos 80 De um subemprego, pois educação é sem qualidade Mas relaxa, a verba da saúde foi roubada Então nós morre muito antes de alcançar essa idade Tem buracos na rua da minha cidade Tem morado de rua na minha cidade Eu nunca vi um deputado em minha cidade Fim de ano, tá em Milão com outro ladrão rindo dessa cidade A incoerência do brasileiro é inacreditável Chegamos em um novo nível de burrice impalpável Rouba a grana de escola é inadmissível Pra um político corruptível se torna um ato aceitável Pra um povo guerreiro nada se torna impossível Mesmo tendo uma mídia merda alienável O governo fez da informação um privilégio inacessível Quem não estuda não muda, logo a mudança é inviável Quem estuda o passado torna o futuro previsível O ciclo se repete, isso é um fato inegável Bem-vindo ao Brasil onde o futebol é imperdível O povo é insensível e qualquer erro é perdoável Onde a mulher negra é dita como irresistível Mas isso só se aplica no mercado pornográfico Porque se for no mercado político ou científico A mulher negra é vista como incontratável Pra todo branco no país a lei é flexível Pra todo preto no país a lei é incontestável Pra um idiota o preconceito é invisível Pra um poliglota o preconceito é odiável No Brasil, a cada 5 minutos uma criança morre de desnutrição A cada 11 minutos uma mulher é violentada A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado E todo dia morre um homossexual Por meio de violência e agressão, irmão Mas tenha consciência aí, ó Só quando nós perde a copa tu fica infeliz Você deu play nesse som porque você quis Mas aí, se tu cheirasse menos e lesse mais Tu veria a realidade embaixo do nariz Eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo que cê olha Sempre existe um outro mundo que você não vê Então pense bem pelo que você ora Eles vão tentar esconder tudo de você Então não acredite em tudo que cê olha Sempre existe um outro mundo que você não vê E nunca verá se continuar assim Ó, que batidão, véi Ó, top 11 de outubro de 2017 Ou seja Vai com os caras falar Ah, tá falando mal de fulano, deltrano ciclano A época em que ele gravou essa música Cara, eu gostei, véi Muito Falou muita coisa que muito artista podia falar e não fala Expôs aqui Problemas do Brasil Que muita gente não quer ver Só que é engraçado Assim Tem alguém que falou algumas coisas ali Que eu vou Sinceramente não concordar Mas, cara Que se dane Fala da mulher negra como cena irresistível Mas não contrata E às vezes vê ela só no mercado pornográfico Sabe o que é engraçado? Isso é uma coisa que eu vou trazer pro nosso contexto aqui De dois anos depois da data da gravação dessa música Eu vi no canal do Ícaro Teixeira Falando da Carol Conca Uma coisa assim Que ela pôs uma foto com o namorado dela Que é um cara branco Vou pegar mais branco que eu Sei que é possível E aí um monte de gente negra falando Ah, não sou mais fã seu Palmiteira Que decepção Que vergonha Sua palmiteira Nossa Orgulho de Lázaro Ramos e Thaís Araújo Você Você é passado Não sei o que Um monte de gente negra Criticando ela porque ela namora um branco Eu tenho visto muito essa narrativa Sabe De falar que a negra tem que estar com o negro O branco Só tá com o negra porque é o branco fracassado Isso já aconteceu aqui no canal O pessoal até falou Denuncia Falei Cara, a pessoa não mostra o rosto Eu vou denunciar como? E outra coisa Me desgastar anos Afinco de investigação Pra depois vir alguém e falar Ah, mas ela tá no direito dela De te atacar Que é o que vai acontecer Sabe Eu acho interessante ele falar muita coisa aqui Falou de político que não tá nem aí pra ninguém Porque cara Isso eu falo e eu torno a repetir Político governa pra ele Ele não governa pro povo A gente é obrigado a ir lá e votar Independente de quem entre Se você não garantiu o seu Ó Eu até assim Eu vou ver se eu gravo um vídeo Falando por que que eu desisti de falar de política Aqui no canal Por que que eu Simplesmente assim Abdiquei Pra mim, cara Na boa A coisa até que o MC Cid aqui Falou muito Geniosamente Que a pessoa fica triste Quando o time perde Quando o futebol tá ruim E vê tanta mazela Tanta merda acontecendo Isso aí a pessoa faz Ó Sabe a história dos três macacos? Ela faz assim ó Ela é o macaquinho que não vê Ou que não quer ver E aí o que que eu fiz? A coisa que eu tô tendo pra mim agora Eu coloco política Vamos imaginar uma caixinha imaginária Eu coloco política E futebol na mesma caixinha Pra mim tem o mesmo peso Que eu me preparo pro pior Espero que vier E aceito o pior que tiverem Eu torço pro Cruzeiro Cruzeiro esse ano tá Eu acho que até cai Pra segunda divisão Eu vou ligar? Não Os caras vão tá ganhando Comendo bem Andando em carros luxuosos Tendo mulheres A rodo Tendo sei que lá Do jeito que eles quiserem Porque dinheiro pra eles não falta Políticos É a mesma coisa E você vai continuar do mesmo jeito Eu vejo pessoas fazendo Às vezes passeata Protesto Pedindo liberdade De A, B ou C Legalizar A, B ou C Às vezes a pessoa Nem tá naquela causa Mas tá ali Porque é massa de manobra É o gado Indo pro abate Grita aquilo Que o outro tá gritando E segue Porque não tem vontade própria Essa música aqui Assim, sinceramente O cara falou aqui Muita coisa Não concordo A parte que ele fala Que Pega um retardado Bota a farda O distintivo E leva ele Leva ele pra rua Porque Querendo ou não Pelo menos aqui em Minas A polícia daqui Processo O treinamento Tal O pessoal faz um trabalho Puxado Dizem que a melhor polícia do Brasil É a aqui de Minas Gerais A polícia militar E toda vez que eu tive que tratar Com elas de alguma coisa Foi algo que assim Eu não reclamo não Ah, você me reclama Porque você é branco, Luciano Não, eu não reclamo Porque realmente Nunca tive esse problema não Já fui parado em Blitz Já Pararam pra me revistar Eu levava a vez Eu usava Eu tava bem visual Tipo o dele aqui Toca Blues de free O cara Ele pôs a mão na arma E fez assim ó Abre a jaqueta Eu fui abrir Abre a mochila Abriu ele Pra passar Que ia ter o negócio Lá pra frente Eu tava num visual Meio estranho E ele me parou Eu parei Beleza Vambora Então assim É certo que Com algumas outras pessoas A coisa é um pouquinho pior É gente Não vou negar isso Racismo existe no Brasil Existe Aconteceu aqui no meu canal Se eu assisti Vocês viram a vinheta No início Se você não é aqui do canal Minha esposa É uma mulher negra Já falaram Que ela não é negra Já falaram Que ela é uma macaca Já falaram Que ela é uma crioula Já falaram Que ela é uma preta burra E o engraçado É que quem fala isso É seguidor Que veio de um canal De uma outra mulher negra Que veio querer Falar merda Que tomou no cu Mas tomou no cu Bem tomado Porque eu não vou baixar Pra bosta nenhuma aqui Ainda mais fala mal Da minha esposa Racismo Gente existe E infelizmente De mais pessoas Do que a gente imagina Por mais músicas E mais artistas Tipo esse cara aqui Não sei a história dele Não sei Que tipo de política Ele defende Não sei Quem ele é No que ele acredita Só sei que essa música Que ele fez aqui É algo que realmente Vale a pena ouvir Vale a pena refletir Um verdadeiro poeta Que falou O que realmente O rap representa É falar dos problemas Das mazelas É usar isso E fazer arte Tem gente que fala Não o rap Tem nada a dizer Não Claro ignorante Fica ouvindo Só essas ostentações Bosta da vida Ouvindo os Kanye West Da vida Não vai ter nada Pra ouvir mesmo Vai achar que é só Aquela idiotice Que esses caras cantam Pega um rap Mais das antigas Um Tupac da vida Um Stray Alta Campton Rap da Costa Oeste Dos anos 90 Naquela época De Costa Oeste E Costa Leste Os caras brigavam Vê lá o que eles tinham Pra falar Houve mais raps Tipo esse aqui Que realmente Alguém tem O que falar Pega lá Os poetas do topo Os caras fazem música Tem algo interessante Para de ouvir Só coisinha bonitinha Que tem hora Que a gente tem Que sim Colocar a mão Na consciência E pensar O que que tá de errado Mas só que assim Sem se envolver Tanto Com certos meios Que nada Vão trazer A sua vida Coisas realmente Concretas E proveitosas Vai só te fazer Ficar alienado Lavar seu cérebro E você vai ficar lá Ó Nem o zumbi The Walking Dead É tão pateto Igual você vai ficar Se ficar aí Na conversinha De certas pessoas Usa isso aqui Não é só pra puxar A pele E crescer cabelo Não Usa pra pensar Que é isso Que tá fazendo falta Nesse nosso país Vai mudar Eu acho que não Que o brasileiro Tá enraizado Em certas coisas Que puta merda Tá fudido Mas se Algumas pessoas Pensarem diferente Quem sabe A gente não pode ter Algumas mentes Pensantes Que sobressaiam Nesse mar de lama De pessoas Alienadas Que se alienam Por futebol Rede Globo E outras porcarias Que tem por aí Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Tenham entendido Eu gostei pra caramba Excelente música Muito obrigado A você que pediu E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui